Ninguém me ama Por que fez isso? Por que mandou que ela fosse embora? A Dora não precisa só de uma casa, precisa de carinho, mãe. Papai providencia isso, então Cavallini. Ambos no momento estão livres e desimpedidos. Minha vida passa e eu sem ninguém E quem me abraça não me quer bem Vim pela noite tão longa De fracasso em fracasso E hoje descrente de tudo Me resta o cansaço Cansaço da vida Cansaço de mim Velhice chegando E eu chegando ao fim Vim pela noite tão longa De fracasso em fracasso E hoje descrente de tudo Me resta o cansaço Cansaço da vida Cansaço de mim Velhice chegando E eu chegando ao fim As colunas do Alvorada Apareciam caules de árvores A vegetação Reproduzia-se no cimento armado Com a mesma harmonia de linhas Como se a obra fosse Uma continuação do cerrado Cidade e paisagem Se interpenetravam E divisava-se o traçado urbano Brasília e as estradas Que conduziam a ela Não eram mais o projeto Eram realidade A UDN e Carlos Lacerda Redobraram os ataques Contra o meu governo E a nova capital No momento em que Ela se tornava viável E o pior serviço Que os americanos Podem fazer É emprestar dinheiro ao Brasil O que aqui se chama Comumente de Iniciativa privada É o direito Que o Estado Dá a certos grupos De enriquecerem Livremente O governo Juscelino Comichec É um dos mais Corruptos De todos Os que já Pilaram esse país Nos últimos tempos O pessoal Vai encontrar a Selita Não fica desse jeito Antenor A Salomé Conhece tudo Que é o hospital Nesse Rio de Janeiro Tô com tanta pena De você Antenor Tô com tanta pena Da Selita Do Fred Ele não merecia Apoiar É muita covardia Era pro senhor Atirar só na Dora Não no Antenor A culpa é dela Assim como o Adão Ele só foi tentado Aquilo ali É o filho De uma égua E a Dora É uma cadela Ingrata Me traí na cama Em que lhe jurei Amor eterno Um apartamento Que aluguei Imobilei pra ela Não, não Quem se mete Com o vigarista Vigarizado fica Mas vocês São todos iguais Não gostam De moça séria Só querem saber De vulgaridade Da coisa fácil Eu jamais Trairia um homem Mesmo que não O amasse Nada Não consegui Encontrar a Selina Em nenhuma clínica Pra doenças nervosas Do Rio de Janeiro A culpa é minha Eu nunca vou me perdoar Não, a culpa não é sua Você foi mais uma vítima Fred Olha, há coisas Que vocês não sabem Bom, muito obrigado Tá Com licença Quando eu for a São Paulo Aí eu vou mandar Averiguar É possível que o O Padre Lebré Uma favela Favela do Vergueiro Você tá dizendo Que você vai me deixar? Deixar Silvinha? Deixar um tenor nesse estado? O tenor Está É um estado de choque Daqui a pouco ele volta a falar Não é assim Não voltar Eu o levo pra São Paulo Quando ele se tratar Com o especialista de lá Mas por que você vai embora Do Rio? É por causa da cura? É por causa do Sampaio? Por causa de você Dessa sua solidão Dessa sua desilusão Com o gênero masculino Que me Que faz pensar Com que eu seja diferente Mas você é diferente, Zinque Você é um homem de caráter Você nunca vai me magoar Todos magoam alguma hora É só eu não fazer O que esperam que você faça E quando se ama Você tem muita expectativa Eu vou te magoar, mené Como qualquer outro homem Eu sou humano Não Não, Zinque Você não pode fazer isso comigo Você não pode me deixar Você não pode me faltar Você é minha única esperança Minha última esperança Não, Zinque Eu sou seu irmão Eu não sou seu homem Você sabe disso Eu vou embora Para que você possa descobrir isso Eu sou um homem Eu tenho que ter Eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou um homem Nas cinzas do meu sonho Um hino então componho Sofrendo a desilusão Que me invade Canção de amor Finalmente o norte não ficará mais isolado do resto do Brasil Como aconteceu na última guerra Os navios que partiam do sul Não conseguiam abastecer Manaus e Belém Por causa dos submarinos alemães O senhor tem certeza que vai conseguir completar Essa ligação de Belém com Brasília até o ano que vem? São duas frentes A de Valdir Burraide desce do norte a partir de Belém A de Bernardo Sayão sobe a partir de Brasília As duas vão se encontrar no meio Namora ela, seu tonto E como é que os suprimentos chegam nessa floresta? De helicóptero, de avião Eles jogam e o pessoal pega lá embaixo Nessa manta fechada? Bom, deve cair tudo em cima das árvores É, no começo caia Mas o Sayão mandou colocar gatos nos pacotes Pra avionada localizar as provisões pelos miados Agora com essas pareiras não precisa mais dos bichanos Essa história de gatos é pura lenda Aliás, lenda é o que não falta por aqui Dizem até que quem abrisse essa estrada Seria amaldiçoado e morto pelo Curupira Beija a moça Olha, que linda paisagem, Dona Júlia E você acha que me faz de besta, Otálius? E quem faz a senhora de besta, Dona Júlia? Ô, Nonô Esse menino diz que está estudando engenharia Por que você não arranja pra ele um estágio com o Sayão? Furnas, presidente Gostaria muito de fazer um estágio lá Furnas, é muito longe, Rodrigo É bom que vocês fiquem um tempo afastados E a Dê ainda quer que eu arranje um namorado Ai, é bárbara esse aqui Pena que minha mãe não me deixa usar A gente mata a aula por causa desses palemas Eles preferem ficar olhando o motor do carro Por isso que eu não gosto de sair com o Playboyzinho Eles só pensam em um automóvel e te levam sempre para os mesmos programas Praia, hot dog, cinema E ainda te deixam na mão Homem mais velho é outra coisa Ah, mas homem mais velho não tem assunto pra gente Mas tratam a gente, ó, na palma da mão O que você quer aqui? Você não devia estar estudando Vai tomar conta da sua mulher E não me enche o saco Isso é pra você aprender A respeitar o teu pai Esse cara é o seu pai? Não Ele não é nada, amigo Não é e nunca será Esse sujeitinho ordinário nunca será meu pai Eu descobri onde é que minha mãe está O meu pai a internou numa clínica de doenças nervosas de São Paulo E depois foi pra Brasília Meu Deus Eu vim aqui pedir pra que você ajudasse a salvar a minha mãe Mas é claro Nós vamos salvar sua mãe, viu? Não se preocupe, nós vamos resgatá-la Não se preocupe Oh, meu Deus Ninguém me ama Ninguém me quer Ninguém me chama De meu amor A vida passa É pra São Miguel, Arcanjo Te proteger quando eu estiver por perto É um santo muito forte Então agora eu tenho dois anjos da guarda Sua mãe devia estar muito da beba, viu? Quando deixou Lili namorar com esse gaúcho filho de uma égua E o que tem demais, Lili? Tá namorando gaúcho? Tá vendo, não? Quem tá querendo se aproveitar de sua irmã? Gaúcho! O Sampaio e o Cavalinho, mano Estão lá no refeitório Vambora! Ué, mas vocês não vão nem experimentar Isso é uma coação Eu posso mandar prender você Então vai ter quem mandar todo mundo preso aqui, tia? Doutor Vocês vão comer essa lavagem que vocês dão pro espião Come! 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 Não é assim, meu amor A gente não pode simplesmente invadir uma clínica em São Paulo E resgatar a Selita Isso exige estratégia, inteligência Não pode ser uma ação improvisada O Schmid tem razão Eda Quem internou a Selita foi o Genaro Que é o responsável legal por ela O que a gente pode fazer é falar com a família dela Quem sabe a mãe Meu pai, incondicionalmente. Pronto, mais uma razão para a gente invadir o hospício e libertar a Celita. Nós precisamos de um advogado e de um médico que ateste a sanidade mental da Celita. Não, Schmidt, muita burocracia. Nós só precisamos de um médico de confiança e de uma enfermeira, a Salomé. Claro, claro, vocês podem contar comigo. Agora só falta encontrar um médico que aceite participar dessa empreitada, né? Pronto. Come, 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 come! O que está acontecendo aqui? Doutor Pinheiro, faça alguma coisa. Querem nos matar. Matar por quê? A comida não está boa? José, venha comigo. Você também, gaúcho. Nós vamos começar hoje a iniciar as fundações do Palácio do Planalto. Não há lei aqui, não, é? Para punir bandido e safado, a lei aqui sou eu. E quando entregarem essa obra, tenham certeza que comigo aqui em Brasília, a Sampaio Cavallini não trabalha nunca mais. Vai. Come, 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 come! Eu estou tão feliz que eu podia cantar internacional. Come, come, come! O mal nem sempre triunfa. A justiça divina acaba sempre punindo quem a justiça dos homens não consegue alcançar. O que me espanta não é a existência do mal, mas é a gente conviver com ele às vezes sem nem se dar conta. Pode ser gentil, pode ser solícito, vestir-se com elegância, pode ser seu marido ou seu ex-marido, se você tiver sorte. Mas parece que vocês têm sorte. Eu estou tão contente que eu resolvi comprar um vestido novo, de preferência vermelho. O que é que vocês acham? Isso vai ficar assim? Você e o Genaro fazendo papel de palhaços? Dois perfeitos idiotas! Deve estar todo mundo as gargalhadas. Pobre adora ver rico em desgraça. Quem tirou essa foto foi aquele seu enteado. E quem insuflou a peãozada foi aquela comunistazinha de merda. Agora tem uma coisa. Se eles pensam que vai ficar assim, eles estão muito enganados. Olha aqui. Você não vai fazer nada contra o meu enteado. Grande canalha é o que ele é. É só de um pretexto que o Leonardo precisa para se separar. E pode ser esse. Você não vai fazer a surçada. Fecha da dona Neuza. Você não mudou nada. Nossa, Raul, eu não sabia que você tinha voltado. O que é que te traz aqui? Eu sou o médico que vai com você resgatar a celita. Dona Ana Rosenberg. O que você quer? Que a senhora cante é internacional. Que a senhora cante é internacional. E aí? Você não vai fazer nada. O que é que eu estou? Você conhece o Zinque? O Zinque foi embora. Você pode chamá-lo táxi. O menino devia ter me levado pra pensão. Ele fez muito bem em trazer você pra cá. Você viu quem te atacou, Ana? Era um sujeito forte. Ele tinha um sotaque nordestino. Ele sabia muito bem quem eu era porque ele mandou que eu cantasse a Internacional. Eu tenho certeza que ele tava de tua cara me esperando. Isso foi serviço encomendado, Marisa. Por causa da reportagem sobre a comida estragada. Eu não tenho nenhuma prova. Obrigada pela sua solidariedade. Você tá me tratando com muito cuidado, com muito carinho. Marisa, eu sei que você ficou chateada. Ana, você é minha amiga. Sempre será. Não importa o que aconteceu. Nem o que possa acontecer. Mas o que aconteceu com ela? Vingança do Sampaio e do Genaro. Você não viu os jornais? A matéria sobre a comida podre que eles estavam dando aos peões. Eu cuido disso. Afinal, o senhor é médico. E o médico nunca deixa de ser médico completamente. Perdão. Perdão, a culpa foi minha. Foi por amor. Por amar demais. Eu só queria tirar a Dora do seu caminho. Eu queria você só pra mim, Antenor. Eu não queria te ferir. Era ela que eu queria ferir. Então quer dizer que foi você que foi contar pro fialho, né? Sua hipócrita vadia. Eu não sou vadia. Não, você é muito pior. Você se faz de santinha, mas você é pior do que puta do mangue. Sua desgraçada. Eu vou te matar. Sua ligarista. Não! Ele falou! Ele falou! Ele falou! Fala o que foi, meu amor. Fala o que você quer. Eu faço o que você quiser. Fala! 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 Eu quero que vocês me deixem em paz. Quero que você saiba que eu estou muito feliz por você amar esse homem. Você tem a minha benção e a minha cumplicidade. Obrigada. Marisa, por favor. Sejam discretos. Tomem cuidado pra não serem vistos juntos em locais públicos. Viu sim, viu vocês no cinema. Está desconfiado. Você teve sorte de ter quebrado o maxilar. Onde é que você mora? Eu levo você em casa. Não, não precisa. Posso tomar praça. Não compraria o presidente, Ana. Exatamente. Família Siqueira Bueno. Rua São Luís, 27, 8º andar. Foram todos pra São Paulo resgatar a celita? A Ieda enfiou todo mundo no avião. Inclusive o Zinque pegou uma carona. Eu devia ter ido com eles. Puxa, era minha obrigação. Quem ia fazer o programa comigo, Fred? Descobri! Eu descobri o telefone daquela bisca. Quem fala? Você ou eu? Porque não falamos os dois. Quem fala? A baronesa de Tibagi. Um velho amigo seu está ansioso para ouvir a sua voz. Alô, Charlotte. Ainda gosta de Mallarmé? Schmidt! Saudoso do tempo em que você gostava de boa poesia e desfilava sua beleza por Biarritz e Monte Carlo. Foi lá que você conheceu seu marido. Não foi, Charlotte? Você era uma cocote superba. O que você quer de mim, Schmidt? Não é o Schmidt. Mas eu também sei as artes a que se dedicava antes de se casar, Carlota. Aliás, Charlotte, por que não diz logo o que quer de mim, madame? Eu... Eu quero que tenha compaixão de sua filha. Ou o Brasil inteiro vai saber de onde a senhora veio, madame. Meu Deus! Eu nunca fiz uma coisa dessa. Foi por uma boa causa, baronesa. O que é isso? Ficou louca? O canário do seu sócio onde está? Estou sem medo nisso. Olha aqui. Olha aqui. Eu só não quebro a sua cara porque eu não costumo bater em mulher. Você não bate. Você manda bater. Você e o Genaro mandaram um capanga espancar a jornalista Ana Rosemberg. Prova o que você está falando. Prova! Prova! Você é sua canalista, Sampaio? Eu conheço muito bem. Você e o Genaro são dois vermes. E aquela jornalistazinha de merda? O que é que ela é? Ela é uma paraíba. Ela é uma mulher macho. O que a Ana é ou deixa de ser não é da sua conta, não é da conta de ninguém. O que importa é que ela é uma pessoa íntegra ao contrário de você, do seu maldito sócio. Dois canalhas que vão arder no fogo do inferno. Eu não acredito que você sabia que o Genaro e o seu pai iam fazer uma coisa dessas e não contou nada pro Sérgio nem pra Ana. De graças a Deus que eu poupei o seu filho. Porque se eu não tivesse pedido, ele também tinha apanhado. A Ana fez a coisa certa. Fez o trabalho dela. Denunciou dois empresários corruptos. É por causa de patrões canalhas como seu pai que o comunismo está crescendo de vento em pouco no Brasil. E é você que tem telhado de vidro que vai impedir o crescimento do comunismo no Brasil, Leonardo. Dora! Estava à sua espera. Por que você não vai pro inferno, hein? Porque prefiro ir aos céus com você, cuore mato. Droga de vida. Nessa altura da minha vida, ficar sem era nem beira só com a roupa do corpo. Que nem é minha. Estão resolvendo? Não. Mas ajuda. Eu sou advogada da Celita Cavallini. Eu vim buscar uma ordem da justiça. Eu vou precisar esfregar o mandado na sua cara. Desculpe, mas eu não posso fazer nada. Olha, é melhor vocês voltarem amanhã pra conversar com o diretor. Eu vou ligar pra polícia. Você está desobedecendo uma ordem do juiz. Isso é crime. Pega lá a lista da telefone. Não, não pode pegar nada daqui. Por favor. Desculpa, eu vou te ajudar. Imagina sério. Põe no Cavallini. O diretor não atende. Ele deve estar dormindo. Acorda o homem. Acorda o homem, porque senão eu chamo a polícia. Não está aqui. Está aqui. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos remover uma paciente. Eu sou médico particular de Dona Celita Cavallini. E eu quero que abra essa porta agora. Ela só sai daqui com a ordem do marido. Oh, minha! Abra essa porta. Pode retirar o paciente. Ela é minha filha. Mamãe! Mamãe, sou eu. Luiz Felipe, mamãe. Um bom lugar. Pra se encontrar. Copacabana. Pra passear à beira-mar. No Rio já está tudo feito, Guilmar. Eu quero ir pra um lugar onde esteja tudo por fazer. E eu recebi um convite pra trabalhar na rádio em Brasília. E é pra lá que eu vou. Eu vou com você, Antenor. A baronesa me desculpe, mas está na hora de eu ter a minha pensão na Cidade Livre. Pois é. Eu te ajudo. Eu tenho as economias guardadas. Eu também tenho. Eu juntei esses anos todos. Toda a vida eu quis ter um negócio meu. Severino? O que é, Felipe? Minha mãe vai vir morar com a gente. Acho bom. Pelo menos alguém vai ficar de olho nessa... Sousa assanhada. Eu não estou fazendo nada demais. É pra mim, Gaúcho? É um lenço colorado. Significa força, orgulho. É pra te proteger deste poeirão vermelho. Pra você, Lili. Meu pai me ligou, a minha mãe está querendo vender a loja. Eles não podem resolver isso sozinho? É que ele pediu que eu fosse, então eu vou. Precisa levar uma mala desse tamanho? É que São Paulo faz frio. O jornal me deu férias. Eu preciso ficar um tempo sozinha. Você entende, né? Fica o tempo que precisar, mas... Volta pra mim. Eu gosto tanto de você, Sérgio. Gosto tanto. Jamais duvido o meu bem querer, ouviu? Jamais. Está todo mundo me abandonando? Primeiro o Zinque. Agora vocês dois. Pede a sua mãe pra deixar eu sair Brasília nas próximas férias. Eu vou morrer de saudade. Eu também posso dar um abraço. Claro, Bibi. O que que eu vou fazer com o meu choval? Você vai usar como um homem mais fiel do que eu. Minha flor. Como é que eu vou viver sem você, Guilmar? Você que foi meu anjo da guarda. Minha amiga. Minha irmã. Eu vou pedir tanto a sua falta. Tanto. Uma parte da minha vida se vai com você. Para isso. Presidente, o Adolf Bloch está na sala. O Bloch? O Bloch sempre apoiou o meu governo. Mandei ele entrar. E quando o meu filho voltou da primeira viagem a Brasília, ele entrou na minha sala e ele disse... O homem... O homem é louco. Pode apostar que o Juscelino vai mesmo transferir a capitão. Seu presidente, a Manchete vai fazer uma matéria sobre os primeiros três anos do seu governo. Eu gostaria muito de ter o senhor na capa. Se o senhor não se importar... Sozinho ou com a Sara? Não, não, não. Com o Brasil. O mapa do Brasil no fundo. O que o senhor acha? Com licença, seu presidente. Israel Pinheiro, o telefone é sobre Bernardo Sayão. Aconteceu uma desgraça, presidente. Bernardo Sayão morreu! Bernardo Sayão morreu! A notícia veio pelo rádio. Caiu uma árvore em cima dele na Belém Brasília. Não é possível, Caucho. O homem era um gigante. A floresta é traiçoeira. É a vingança do Curupira, Suzeta. Ah, Maria. Aí nós vamos ter que correr, porque a gente não tem nem estrada para chegar no cemitério. Bom, Tia. Que banheiro... O que me ajuda né somata? Valtavam apenas 15 dias para o encontro das frentes norte e sul da Belém Brasília, quando a árvore gigantesca tombou, sobre a barraca de Sayão. O piloto de um avião Cessna percebeu a cruz improvisada com dois enormes troncos de madeira estendidos no chão e viu Saião inerte, com a roupa encharcada de sangue. Horas depois, ele morria a bordo do helicóptero que o transportava para a Ceilândia, o povoado mais próximo ao oeste do Maranhão. Avisse a dona Laís Boutier que o pai dela faleceu. Já avisei. Ela e o Hugo estão inconsoláveis. Toda a família está consternada. Eu também. Obrigado, presidente. Ô Gaúcho, vá até o cemitério a ajudar o Zé. O presidente está vindo pra cá. Avise a peãozada sobre o funeral. Não precisa, doutor. A notícia já se espalhou como um racilho de pólvora. Os candangos estão tão tristes que não conseguem mais fazer nada. As máquinas tinham trabalhado a noite toda, abrindo a estrada de acesso ao cemitério. Brasília parou pela primeira vez para ir ao enterro de Saião. Todos sabiam o que significava a perda do engenheiro Saião, do amigo Saião, do valente Saião, esbravador de estradas, semeador de obras, cidades e sonhos. O Brasil estava de luto. E eu também. É com profunda tristeza que Brasília acompanha o sepultamento de um dos seus mais importantes pioneiros, Bernardo Saião, e de seu motorista, Benedito II, que ao saber da morte de seu patrão, sofreu um infarto fulminante. Ficarão enterrados juntos no cemitério que ele demarcou há dois anos e hoje, tristemente, está inaugurando. Brasília chora sua coragem, seu desprendimento. Chora esse homem que fundou a colônia agrícola de Ceres e foi vice-governador de Goiás. Um bandeirante moderno que abriu caminhos e estradas com os olhos voltados para o futuro da nossa terra. Financeiro no cemitério que ele demarcou vapire. Não! Não dá pra mim, não dá pra ninguém. Não! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A obra do Lago Paranoá não vai ficar pronta em setembro. A empresa que está concretando a barragem pensa que está nos Estados Unidos. Os americanos só trabalham até às cinco da tarde. Eles ainda não entenderam que o ritmo aqui é outro. Contrate uma equipe nacional e assuma a obra. Vamos falar com o Lucas Garcês. Ele é especialista em engenharia hidráulica. Ele pode nos ajudar. Lili? Onde está a dona Coraci? A Coraci. Saiu, mas ela volta logo. Mas o que ela tem que não pode esperar? Carga de areia contabilizada três vezes. Planilhas preenchidas com valores de coisa que não foi construída. Os empreiteiros estão ficando ricos em Brasília. É um roubo. Sem falar nos cartórios, benesses e silecuras que esse governo distribui à torta e à direita. Nunca se desulta em um cofre público. A corrupção está disseminada no Brasil inteiro. Enquanto isso, os comunistas se aproveitam da baderna e botam as manguinhas de fora. O que é que vocês querem que eu faça com essa informação? Leve ao seu partido, em fórmula certa, que eu me proponho fazer um relatório sobre o esquema da ladroia. Luiz Felipe, o que você está fazendo vestido de garçom? Trabalhando. Mais alguma coisa? Deve ser. Você não tem vergonha, Genaro? Um sujeito rico como você obrigar o seu filho a trabalhar de garçom? Eu trabalho nesse moleque, o que tem? E por isso seu filho tem que comer grama. Que tal a gente voltar ao que nos trouxe aqui? Porque eu não procuro a banda de música da ODN. O Leonardo é chapa branca. Ele vota a favor do governo quando lhe convém. Você se excita a fotografar uma bela mulher? Me excito muito mais com mulheres inteligentes. Mas às vezes elas têm gostos estranhos. Se você perguntar à sua namorada o que ela acha do amor entre um homem e uma mulher, ela vai dizer que acha uma coisa sem graça. Se você ainda não percebeu que a Ana não gosta de homens, é muito distraído, meu carinho de ato. Aqui, toma, minha filha. Bebe isso aqui e vê se tenta se acalmar, viu? Você quer que eu vá chamar o gaúcho? Quer? Hein? Quer que eu vá chamar a sua mãe? Não. Não. Não quero ninguém. Me deixei sozinha com ela. Eu tô com vergonha. Eu tô com tanta vergonha. O que aconteceu, Lili? Você pode confiar em mim, viu? Ele me fez mal. Ele quem? Quem te fez essa maldade? O marido da minha irmã. Não vou mais voltar pra lá. Não vou. Não vou. Ele me desgraçou, dona Guilmar. Então, por que você não fica morando aqui? Eu tô precisando de alguém que me ajude na pensão. Eu também fui abusada por um demônio. Isso é exatamente como você tá se sentindo. suja. Mas a sua alma, ele não tocou. A sujeira tá nele. Não em você. Você sabia! O que é que a gente sabe de nós e dos outros, Sérgio? Não sabe nada. E antes de julgar a Ana, tem que se colocar no lugar dela. Não tem desculpa, não tem perdão. O que foi que a Ana fez se não tentar amar você? Eu vou pra São Paulo, porque eu quero que ela diga isso na minha cara. A Ana não está mais em São Paulo. Ela foi pra Cuba. E me pediu que me entregasse isso a você. É pra você. Leia. E escute com o seu coração o que ela tem pra lhe dizer. Por que ela não disse antes? Antes da gente começar... O que ela pode dizer? Aquilo que não é nem sequer capaz de nomear. Aquilo que não aceita. Que tenta sufocar, negar e que a impede de amar um homem feito você, Sérgio. Você sabia. Todo mundo sabia, menos eu. Que todo mundo sabia, Sérgio. É o que você sabe. Que a Ana é uma grande pessoa. O resto é falta de caridade, é preconceito. O resto não tem a menor importância. Leia a carta. Eu nunca vou perdoar essa traição. Porque é assim que eu me sinto. O traído. O imbecil. O último a saber. Você não tem querer. Vai voltar comigo e tá acabado. Então pode me matar. Porque naquele bar eu só entro morta. O que você tem, Lili? Fala pra mim o que aconteceu. Não aconteceu nada. Aqui eu vou ganhar bem. Eu vou poder folgar no domingo. Eu vou poder ir à igreja. Ô, mãe. Fica preocupada, não. Vai ser melhor pra mim. Pra senhora também. Eu não sou besta, Guilmar. O que que houve com a Lili? Se você quer ficar mais perto da sua filha, venha trabalhar aqui. Serviço é o que não falta. Eu vou ligar sim pro Raul e vou levar a senhora pra clínica pra diagnosticar o seu problema. Apenas o mal-estar, mas xerri, pode ir. Eu vou aproveitar que a Ieda está viajando pra namorar um pouco o nosso poeta. Então está bem. Mas se a senhora precisar de mim, eu vou estar lá embaixo. Vai, vai. Precisa. Ah, que mal-estar é esse, baronesa? Coração, está falhando. O que na idade é normal. Eu chamei você aqui porque eu preciso fazer o meu testamento e eu gostaria que você trouxesse o seu notário. Eu jamais aspirei a eternidade. Só que fica do outro lado, onde gente tão interessante me espera. meu querido barão, Paula Ney, Pardal Malé, Laurinda Santos Lobo, todo aquele rio que acabou. A esplendorosa corte. O rio sempre será a corte, baronesa. Mas é claro que eu aprovo essa viagem. Desde o início do governo que você vem sendo convidada para visitar vários países, acho que chegou o momento de aceitar. Não, mas eu não quero fazer uma viagem oficial, meu bem. Receio que na sua oposição a senhora não tenha escolha. É que nos últimos anos eu não tenho podido escolher nada, Maria Alice. São os ossos de ofício da primeira dama. Eu sou muito grato à primeira dama que você é. Tão delicada, tão empenhada em melhorar a vida dos pobres. Jamais houve uma como você. E quando embarcamos para a Europa? Eu acredito que seja melhor antes ir aos Estados Unidos. Então vai ser uma viagem demorada? Pode dizer ao seu namorado que nós vamos ficar alguns meses fora, meu bem. Não se preocupe. o Rodrigo vai estar muito ocupado lá com Furnas. Estou te devolvendo, Gaúcho. O que passa, guria? Não vou mais namorar você. Está zombando de mim? Escuta aí, eu vou comprar o meu caminhão. A gente vai se casar logo. Vai embora. Não me procura mais. O que foi que eu te fiz, ora? É melhor você falar para a Lili outra hora, Gaúcho. Mas o que deu nela? Eu nunca respeitei tanto uma guria como respeito a Lili. Eu te juro por São Miguel. Por que que nós não vamos visitar o pessoal do Niemeyer, hã? Ouviram violão, tomaram uma cervejinha. Depois você volta. Vamos lá. Pesteira sua. O Gaúcho é um bom sujeito. Não posso mais casar. Eu fui desonrada, dona Gilmar. Então por que que você não fala para ele o que o seu cunhado te fez? Não. Não, ele mata o Severino. Se todo mundo ficar sabendo o que aconteceu comigo, ninguém mais vai me respeitar. A lei aqui é assim. Homem não quer saber como foi. Quer saber o que é. Se essa candangada toda souber que eu não sou mais virgem, vão querer me usar. Ó. Ninguém pode saber o que aconteceu. Ninguém. Como vai, Severino? Conta o coronel Fialho sobre a rubalheira da Brasília. Começa pelos tijolos e depois sobre o material transportado de avião. Ó, doutor, isso aí do avião não vi não, viu? Agora o material. Chegava de trem de caminhão em Anápolis e Goiânia. Depois a gente carregava o nosso caminhão, pegava uma picada até Brasília. Olha, isso não me interessa não, viu, Gennaro? Ah, pera, 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 Fialho, pera. Severino ainda não falou sobre quilometragem de caminhões adulteradas e sobre superfaturamento no material. O coronel, o senhor não sabe de nada. Tem até candango que tá na folha de pagamento, mas não existe. Peões, pobres, coitados que morrem em serviço e a família não fica sabendo. Eu sentia no ar que a UDN tramava alguma coisa contra Brasília. Em razão da velocidade com que a nova capital vinha sendo construída, não havia a menor dúvida que ela seria entregue na data determinada. Mas a UDN não era o meu único problema. Mas o que é esse comício do feijão em São Paulo, essa agitação criada e manipulada pelo seu cunhado? Onde o Brizola quer chegar com esse pacto de unidade intersindical? A inflação está corroendo o salário dos trabalhadores. Ninguém aguenta mais essa caristia, Juscelino. Isso é o preço do desenvolvimento e do pleno emprego. Nunca o país viu tanto progresso. Nós construímos isso, você e eu. Nós somos o governo, Jango. Diga ao Brizola que minar o governo é minar o PTB. É dar um tiro no pé. Esse cunhado do Jango vai nos dar problema, presidente. O problema do Brizola é que ele se comporta como se o PTB não apoiasse o governo. E o problema do Jango é que ele é contra a Brasília. Presidente, cuidado que esse é um terreno minado. Convide o Jango para um jantar no Palácio Laranjeiras. Diga que é informal. E mande umas flores pra senhorita Marisa. Mas, presidente, não seria melhor convocar o cerimonial? Olha, o Aloysio Napoleão entende muito melhor disso do que eu. Isso não é coisa para o cerimonial. É tarefa pra um amigo. E é isso que você é pra mim, Afonso. Um grande e íntimo amigo. Obrigada. Se queria saber quem viu essas rosas, agora descobriu. Põe-se linda à noite. Mais linda. Se é que isso é possível. Vambora, Geraldo. O pessoal da Seresta já chegou, rapaz. Não, não precisa pedir identificação a ninguém, Jorandia. Só deixar entrar. Mas que mistério é esse? O presidente está esperando alguma autoridade? Não, não. O chefe não vai estragar a serenata por causa de conversa chata de política. Vê se pode. Vê se pode. Está explicado o mistério. Que bom que você veio. Não quero mais namorar você. Eu não vou perder o meu tempo com o filhinho de papai, que gosta mais de corrida de automóvel do que de mim. Você botão de rosa. Amanhã na flor mulher. Não, não faz assim, não. Você está brava comigo, né? Vem cá, churinha. Não, só um pouquinho, deixa. Não, não, tá, por cima de mim. Não ouviu o que ela falou? Mas que merda! Ou seja, não deixa o gente fazer nada? Esses playboyzinhos só pensam em abusar da gente. Então é menor ideia do que seja cavaleirismo e delicadeza. E esse carro é seu? Um amigo meu me emprestou. Sujeito muito educado, boa pinta. Um homem de verdade. Não moleque, palermo. A praia, o mar, missão de Deus, a vida eterna para amar. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem. Fiquei preocupada em meio dessas pessoas todas. São pessoas da minha mais absoluta confiança. Doce a sonhar e pensar que você gosta de mim. Por que você olha tanto para o presidente assim? Eu vou acabar ensimando. Eu não estou olhando só para ele, eu estou olhando para a Marisa também. Mas eu não sabia que eles eram tão amigos. Quero morrer de noite, as janelas abertas e os olhos afitar a noite infinita. Como você pode falar de morte numa noite como essa? E como não falar dessa única certeza, estando longe da minha amada Eda? A saudade mata os poucos.